Música Na região do estado do Acre, foram encontrados, desde 1977, e números geoglifos com idade estimada em cerca de 2.100 anos. Pela complexidade, talvez remetam às civilizações pré-colombianas, demonstrando elevado grau de conhecimento em várias áreas e domínio de avançadas técnicas de movimentação de terra e água. São círculos, quadrados, octógonos, dentre outras formas, sendo geralmente melhor visualizadas a partir do alto. Com o avanço das pesquisas, foi percebido que estas formas estavam associadas, em sua maioria, a outros vestígios para além dos desenhos. Vale ressaltar que os desenhos desta foto são apenas uma amostra e estão localizados em uma propriedade chamada Fazenda Colorada. Música 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 Música